Boa tarde, meus amores, como vocês estão, que vocês tenham a quarta-feira abençoada por Deus, uma quarta-feira maravilhosa, com muita paz, saúde, muita felicidade. Gente, quero agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida, agradecer a Carlinhos por ele ser esse primo tão maravilhoso na minha vida que o Senhor colocou em minha vida, e agradecer a todos vocês por as orações que vêm passando para mim, as energias boas, e por essas mensagens lindas que vocês também passam, e por vocês se preocuparem tanto comigo, mas estou bem, estou aqui para a honra e a glória do Senhor, mais uma vez passando, mas passando, né minha gente, mas não quer dizer que eu estou com problema, porque eu tenho certeza que o Senhor já me curou há muito tempo, eu estou só passando só uma fase, mas que essa fase eu sei que eu já estou liberta, que quando a gente tem um Deus vivo na presença da gente, e a gente crê e tem fé, a gente remove montanhas, e eu estou aqui, mais uma vez, passando e superando, e eu creio que eu já estou curada em nome do Senhor. Então minha gente, ontem eu me emocionei muito, chorei, aquele choro foi, não foi de tristeza pelo que eu passei, foi de alegria, porque eu não sabia daquela surpresa que Carlinhos, meu primo, estava planejando aquela surpresa para mim, e eu gosto muito da Kemely, ouço muito os louvores dela, e nos momentos mais difíceis que eu passei, eu sempre colocava os louvores dela para ouvir, e era quem me fortalecia primeiramente o Senhor, e os louvores dela, que quando vinha a tristeza, eu ia para o meu celular, ou para a televisão, que antes eu não tinha caixinha, eu colocava ou no celular ou no som, e não tinha caixinha, mas eu ouvia os louvores dela sempre no meu celular, nas horas que batia, que a tristeza queria tomar conta de mim, eu sempre ouvia os louvores dela, e sempre pedindo ao Senhor, e Ele me fortalecendo, porque Ele é bom o tempo todo na minha vida, como na minha vida, e na vida de todos vocês, né minha gente, só basta a gente crer e ter fé, e é isso que eu tenho, é por isso que em momento nenhum, não me vem desespero, de choro, nem de tristeza, nem de nada, porque eu confio muito no Senhor. Tô aqui, ó, deitada um pouco, almocei, vim pra aqui descansar um pouco, e a Nida, ó, a jaca, onde tá ali, ó, dormindo já. Nida! O que é? Dê uma boa tarde pro povo. Desmaiou de tanto que comeu. Ai, boa tarde, minha jaca. Cara? Parece a cara de jaca. Tô aqui descansando, vai daqui a pouco pra lá, pra casa. Bom dia, meus amores, olha com quem eu estou aqui, olha, nessa manhã. Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bebê, vamos acordando. Hoje é o quê? Segunda-feira, é? Quarta-feira. Ah, é quarta-feira, porque o assunto tá muito bom da cabeça, não, amor. E o culto? Hoje vai ter culto, não. Vai ter culto, não, né, mulher? Cadê os dedinhos? Olha os dedinhos dela, minha sede. Dá o dedo pra ele. Esse daqui não dá nem pra cortar. O dedinho dela é tão pequenininho. Esse é uma pessoa que eu amei, né, mulher? Ah, obrigada. Maravilhoso, né? Hoje não deve... Hoje tem que ir, né, mulher? Hoje, ontem que teve culto, você bebeu, mas em mim hoje. Espero que Bianca Nicola venha fazer aquela baixaria, não veio ela, vindo pra casa. Quem começou? Quem começou? Ela foi aquela bicha, né, que desde que eu não sei que ela tá com suspeita. Fica do tamanho. Comer, olha. Comer, olha. Saladinha aqui, vamos lá. Virgílio, bota salada pra você. Eita, põe lá no fogo, sim? Bota a saladinha aí pra você comer. Tá com sal já. E depois do almoçozinho, ó, e cama, um banho bem gostoso, e cama. Ainda a Maria tá deitada. Tava cochilando já, já. Aí agora tá no celular. Descansar um pouquinho, né, mulher? Eita, que essa gripe pegou foi gente. Tomara que eu não pegue. Mas não vou pegar não, que Deus é mais. Você lavou, eu dou uma pisa, viu? Do cara, eu acho que a gente vai lavar a roupa. Quem? Quem? Quem vai lavar a roupa? Quem vai lavar a roupa? O Vigílio. A gente faz o vídeo pra lavar a roupa. Quem vai lavar a roupa? Ela diz que o Vigílio vai lavar a roupa, mal lavada. Não quer esperar que a Arvina chegue da barra. Dá uma pisa nele, olha. Eita, Maria, pisa inteira. Diz que é mal lavada a roupa que o Vigílio lava. Eita, vamos dormir, mulher. Descansar, que a gente acordou. Ó, ela tá me mostrando o cofre dela, olha. Só de um real. Ó, ela tá me dando também, olha. Diz que ganhou e não gostou, olha. Tem outras ali, vou levar hoje. Pra doado e não bem. Menina, tem dois dias que eu tô por aqui com esse povo, olha. Que foram tudo com a barra. E aí eles ficaram só. Aí ela foi bem pra cá, Cida, ficar com medo. Ela tá morando aqui, safada, fumando, com medo. Mentirosa. Olha, gente, repara uma coisa. Pra que isso, Maria? Escute, isso aqui é da língua rima de quem fala, que na Uval, eu escutei que o povo tava recebendo esse remédio e não usava. Ia buscar e não usava. E eu escutei aqui. Olha, isso aqui é de glaucoma, gente. Que que ela tem, eu tenho e ela tem. Ela ganha do governo, mas só que ela usa. Aí ela junta pra mostrar. Esse daqui eu fiz o dinheiro que eu compro, ó. Esse daqui é o dinheiro. Repara, eu cheguei ali, olha. No guarda-roupa dela, olha o que ela guardou, olha. Que mulher, mulher, tudo ela junta, minha gente, o guarda-roupa tava cheio. Olha os remédios que ela usou. Coloque no lixo, no lixo. Olha os remédios que estão aqui. Ai, olha o que ela usa. Obrigado.